Fala galera do canal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como está utilizando quatro contas de WhatsApp num celular só. Primeiramente eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui o WhatsApp Business e o WhatsApp Normal. Eu já uso duas contas. Vou mostrar para vocês como está adicionando mais duas com esses próprios aplicativos aqui. Primeiramente vocês vão ter que vir aqui na PlayStory digitar DualSpace. Existem vários aplicativos de clonagem de aplicativo, mas eu uso DualSpace e gosto bastante. O meu aqui já está instalado. Só vim aqui em abrir. Vai dar essa propaganda porque ele é a versão free. Vou fechar aqui. Abriu o aplicativo, você vem nesse mais aqui, ó. Escolhe o aplicativo que você quer clonar. Você pode fazer com todos. Eu estou mostrando sobre o WhatsApp, tá? Vou aqui no Biosynes e no WhatsApp Comum. Vem aqui em clone. Pronto, eles já estão clonados. Mas eles não vão aparecer lá para você ainda se você não criar um atalho. Criar um atalho. Vamos lá. Em cima aqui. Mostrar de novo. Pressione em cima do ícone. Criar atalho. Ele vai pedir o nome que você quer colocar lá. Você digita o nome que você quiser. Ou o número. Eu vou deixar o WhatsApp 1 só para mostrar para vocês. Adicionar automaticamente. Pronto, ele já vai estar lá. Agora eu vou fazer no Biosynes também. Criar atalho. Aqui eu vou botar... Só para mostrar para vocês que a gente pode renomear também o atalho. Ativa. Stack. Adicionar automaticamente. Vamos estar apagando aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês. No começo eu já tenho os dois aqui. Cada um com uma conta. Agora a gente vem no final aqui. A gente vai ter dois novos WhatsApp. Ativa a TEC. Está vendo? Eu posso adicionar um outro número aqui. Está vendo? Pode colocar um outro número que eu tiver. Se eu tiver quatro números de WhatsApp. É muito interessante. E agora... WhatsApp normal. Está vendo? Posso pôr um outro número aqui também. Com essa versão free do aplicativo. Vou mostrar para vocês. A versão free do aplicativo eu consigo usar quatro. Normal. Baixando o Biosynes e usando o WhatsApp normal. Eu consigo estar usando quatro. Mas se você comprar a versão premium. Você consegue adicionar até mais. Eu não sei o autor. Se eu for adicionar outro aqui. Ele não vai aceitar. Está vendo? Vamos mandar clonar. Não aceitou. Só pediu a VIP. Está vendo? Porque com a VIP você consegue adicionar muito mais contas. Sem um celular só. Mas aqui para quem quer usar quatro números. Eu acho que ninguém tem tanto WhatsApp assim. Mas pode ser que uma empresa utilize. Vou botar isso aqui. Na verdade nem foi criado isso aqui. Para uma empresa. Alguém que queira otimizar o seu trabalho. Num celular só. Você pode gerenciar essas quatro contas. Certo galera. Entenderam como funciona? Baixe esse aplicativo de clonagem. Você pode fazer na verdade. Eu estou mostrando no WhatsApp. Mas você pode adicionar. Dois Instagram. Dois Shopee. Dois Youtube. Se você tiver alguns canais. Se você pagar a versão. Você consegue adicionar muito mais. Qualquer aplicativo que eu consigo clonar. Ele está usando. Outra conta. Entendeu? Se eu quiser clonar. Aqui eles me deixam. Na versão premium. Deixam clonar uma vez só. Posso clonar qualquer um. Eu uso a Free. Porque me atende bem. Mas tem gente que precisa de mais. Criar mais aplicativos. Certo galera. É isso. Eu queria mostrar para vocês. Com essa versão frio. Você vai conseguir usar 4 Whatsapps. Num celular só. Com esse programa que eu mostrei para vocês. Aí baixando a versão premium. Você vai conseguir adicionar muito mais. Mas para mim. Isso aqui já. Já me satisfaz. Esse programinha. Já dá para usar bastante. Eu tenho alguns ícones clonados. Alguns aplicativos clonados. Que eu utilizo mais. Certo. Valeu. Se inscreve no canal. Dá um joinha aí. Pelo vídeo. E um abraço. Valeu.